A gente tá com uma edição legal, tá bom? Porra! Vai bater o Charles, o árbitro autorizou. Lá vai o Charles, vai cobrar o pênalti. Lá vai o Charles, cobrou, bateu, defendeu o goleiro Matheus. Defendeu o goleiro Matheus Melo. E deixa o penaral. Aí no replay você pode ver, ele foi muito bem pra bola.